Bom dia, então acabei de chegar na faculdade, vim aqui no departamento ver uma nota, tudo certo, e também ver uma solicitação de estágio, que existe uma possibilidade de fazer um estágio em dezembro, bem legal, e agora estou voltando para a sala, porque a gente tem aula de cardio, só que eu acho que vai ser só correção da prova, vamos ver, é isso. Gente, como vocês sabem, sou uma ótima inventadora de moda, né? Então como é que eu estou nesse momento? Andando no centro, com um bambolê, para lá e para cá, ó. Estou fazendo a decoração do chá de panela da minha cunhada, aí o ser humano faz o quê? Compre um bambolê. Me aguardem, queridos, me aguardem. Gente, quase 3 horas da tarde, eu fiquei ateitada aqui até agora, resolvendo coisa, tipo, eu estou com o computador aqui na mesinha do lado, vendo coisa do chá da minha cunhada, com a melhor amiga dela, a gente está se falando aqui para organizar as coisas, editei vídeo, subi vídeo, e estou aqui pensando que eu quero gravar um vídeo mostrando todos os meus livros da faculdade para vocês, só que, gente, eles são enormes e pesados, então, tipo, está me dando uma preguiça de carregar todos esses livros para o meu quarto. O problema não é trazer, o problema é depois ter que guardar tudo, mas eu vou... eu vou gravar, gente. Eu vou sair desta cama, me arrumar, para gravar um vídeo, né, porque tem que virar, gente, as minhas olheiras não me abandonam mais. E... gravar esse vídeo, meus quadrinhos, ó, pendurei meus quadrinhos, coisa linda. E... é isso, né? Nossa, gente, acabei de gravar, deu trabalheira para trazer esses livros, mas já trouxe, já levei de volta. Como vocês podem ver, meu bambolê está aqui. Julia, por que você vai usar um bambolê? Gente, eu estou fazendo a decoração do chá de panela da minha cunhada. E eu queria uma moldura deste tamanho, como moldura não encontrei. Bambolê, usarei. Entenderam? Acho que deu para eu entender a minha rima, né? Enfim... Esse troço vai me incomodar a semana inteira, já estou vendo. Enfim, né? Gravei, preciso... Tem muita coisa para fazer. Sabe quando você tem muita coisa para fazer e você não sabe nem por onde começar? Estou eu assim hoje. Não sei se eu estudo, não sei se eu faço, começo a fazer a decoração do chá da minha cunhada, porque não vou ter tempo depois. Não sei o que fazer. Então, acho que vou fazer a decoração, que é mais divertido. E estudar, vou ter tempo ainda. E essa decoração é para esse sábado, né? E Julia deixou para quando? Para a última hora. Então, vou fazer essa decoração. Ó, para vocês verem como é que eu estou aqui com a cola quente, os vidrinhos, a fitinha linda. É, para enquanto. Assim que estamos, ainda tem mais esses. E aí, vocês verem como é que eu estou aqui. Então vamos trabalhar de Dermato e agora vai ter reunião na formatura, que é a nossa formatura em dois anos e a gente já tá pagando mais tempo, mas enfim. E aí, estão saindo a setoria? Stephanie, Renato, meninas. Tchau Guta! Então, hoje o que a gente teve, Stephanie? Parada cardíaca, ressuscitação e a gente primeiro teve uma aulinha e depois a gente se juntou com o pessoal do sexto ano, né? E foi bem legal, a gente fez massagem no boneco, a gente fica assistindo eles fazerem todo o... Chama no cardíaca do servidor! Adrenalina! É, e pra saber as causas. Pra saber as causas da parada. E coisas assim, da vida. Coisas da vida, exatamente, Stephanie. Boa definição. E agora estou indo lá pra reinauguração da The Pew Action e depois tem reunião e a gente vai conversando. Vai ver legal hoje a tutoria, estamos muito felizes. Sim! Bom, então agora acabei de chegar aqui na reinauguração da The Pew Action, ó. Tudo lindo. Dei uma olhada. Dêem tchau, meninas! Bom dia! Bom, são 7h20 da manhã, ontem depois do evento eu fui pra uma reunião ainda, é de um novo projeto lá na faculdade que eu vou voltar, participar. E, cara, eu cheguei em casa, não consigo abrir a porta, enfim, cheguei em casa, tipo, 9h40 da noite, super acabada e continuo cansada. E daí, a tarde eu terminava de fazer o que eu tinha pra fazer e tal, fui dormir super tarde. E agora eu tô indo pra aula, depois eu vou na manicure, a tarde eu tenho tutoria, tem bastante coisa hoje ainda e umas coisinhas pra estudar também. E vamos lá que o dia tá só começando. Cheguei no salão como, né? Roubando o chapéu de bruxa das amigas, porque é óbvio, né? Todas somos. Oi! Eu e o Guta estamos chegando aqui na tutoria. Tá chovendo, como vocês podem perceber, que a gente tá embaixo do meu guarda-sol normal. Olha o tamanho desse guarda-chuva, gente, é gigante. Mas enfim, né, tutoria de ginecologia hoje. Esperamos que seja bom. A gente tentou dar uma estudada no assunto, né, Guta? Tentamos. Que a professora pediu, mas, né, sempre pode ser que a gente se enrole um pouco. Mas vai ser bom, sempre é bom, né? A professora é legal, então, vamos lá. Então, gente, quinta-feira, estou saindo agora da aula. Já são 11h e pouco, ó, meu copinho sujo de batom. Enfim, quando eu cheguei de manhã, gente, estava chovendo muito, tipo, muito. Eu vim até de galochinha, ó. Porque estava chovendo demais, demais, tipo, muito mesmo. Enfim, tive aula de cardio, aí tive aula de nefro, no intervalo das duas editei vídeo, fiz um monte de coisa, mas o que tá incomodando mesmo é que meu treino de pernas ontem foi muito pesado e eu estou com dor nas pernas. Mas enfim, tô indo pra casa agora e na tarde tem mais aula. E depois tem pilates e daí é feriado. Feriado é bom, né? Meu Deus do céu, é muito bom. Enfim, vamos que muita coisa e tá chovendo já de novo na minha cabeça. Gente, já fui pra aula, já cheguei em casa de novo e agora é oficialmente feriado. Meu, como eu estou cansada. Eu tô muito cansada. E esse feriado eu quero descansar, eu quero estudar e eu tenho chá de panela da minha cunhada, da noiva do meu irmão, que é o que tá organizando, fazendo tudo. Né, que vocês viram ali os negocinhos e tal. Ah, isso aqui tá engatando na minha almofada. Meu brinco. Enfim. Cansei muito essa semana, gente. Que isso. Agora eu tô resolvendo aqui umas coisas. Que um amigo meu que é um... Eu não sei como é que chama o que ele faz, mas tipo, ele trabalha com foto e vídeo e tal. Essas coisas. Ele tá morando em Los Angeles agora. Ele tá trabalhando lá. E tipo assim, ele faz um trabalho maravilhoso. Um trabalho incrível. E ele tá fazendo a nova identidade visual do canal. Então eu tô muito ansiosa pra que vocês vejam. Eu espero do fundo do coração que vocês gostem muito dessa nova identidade visual. Porque eu e ele a gente tá colocando assim, tipo... Tá tipo discutindo. A gente fala o tempo todo sobre isso. Eu e ele, a gente é muito amigo. Ele me conhece há anos. Então ele tá ficando bem a minha cara por ele me conhecer muito bem. E eu espero muito que vocês gostem. Vocês vão ter que me dizer se vocês gostam ou vão gostar dessa nova identidade do canal. Porque, né, se vocês não gostarem eu vou ficar bem triste. Mas eu quero que vocês falem. Porque se vocês não gostarem eu posso mudar tudo bonitinho e sortinho. Mas é isso, né. Então eu tô aqui. Vou abrir a pasta que ele me mandou agora. Com as coisas novas que ele fez. Tô bem ansiosa pra vocês verem. Bem ansiosa mesmo. Tchau. 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 Meus amores. Estou descabelada aqui. Mas estou muito feliz. Tô muito feliz, muito feliz. A minha identidade visual toda nova está prontíssima. Maravilhosa. Tô editando esse vlog já na identidade visual nova. Óbvio que não estou expert ainda. Eu tenho várias coisinhas pra treinar. Mas acabei de fazer uma chamada de vídeo de uns 40 minutos com esse meu amigo que eu falei pra vocês. Que o nome dele é Renan Camise. Eu vou deixar o Instagram dele aí pra quem quiser ver. Ele faz uns vídeos maravilhosos, umas fotos maravilhosas, tudo maravilhoso. E ele tá super vibes porque ele tá fora do Brasil. Então tá bem gringo assim. Enfim, não é publi. Ele é meu amigo real. Meu amigo há muito tempo. Pensa que ele é meu amigo desde o primeiro ano do ensino médio. A gente é muito amigo. Então ele conseguiu colocar bem assim eu nessa identidade visual e no trailer e na intro e em tudo. Então tô muito feliz. A gente fez uma chamada de 40 minutos com ele me ensinando coisas básicas do Final Cut que eu não sabia mexer. Eu tenho o Final Cut já desde o início do ano. Que é um editor de vídeo, né? Da Apple. E eu amo o Final Cut. Tipo, eu me dei muito bem com ele. Só que, tipo, assim, amador total, né? Eu no meu super tempo de vida, assim, que eu tenho de ir pesquisar sobre. Não parei pra pesquisar. Fui fazendo do jeitinho que eu ia descobrindo. E agora ele me ensinou várias coisas legais. Então, tipo, eu tô mexendo aos poucos com o que ele me ensinou agora nesses simples 40 minutos. E eu tô muito feliz. Meus pais também amaram tudo. Minha mãe veio aqui e conversou com ele também. Porque ele é muito meu amigo mesmo, gente. Muito. Então, tô muito feliz. Amei o resultado. E tô aqui editando um videozinho pra vocês. E resolvi compartilhar esse momento. Porque, olha, gente, eu tô muito feliz. É muito bom, assim. Eu cheguei pro meu pai agora e falei que eu tô muito feliz, assim, com tudo, sabe? O que tá acontecendo na minha vida. Eu tô pra entrar no internato. Tá tudo dando certo na faculdade. Tá tudo dando certo no canal. Eu tô conseguindo fazer tudo que eu gosto, tudo que eu amo. Então, eu tô, assim, realizada. Eu realmente me encontrei. Tanto no que eu quero fazer pro futuro. Fiz um planejamento pro que eu quero fazer no próximo ano e no outro e tudo mais. Não tô perdida na vida. Encontrei o que eu gosto. E tô muito feliz com o canal. Tô muito feliz com tudo, assim. Eu tô, assim... Sério, é uma felicidade que não cabe, sabe? Eu tô muito feliz, muito feliz. E eu espero que isso passe pra vocês. Que eu consiga transmitir tudo isso pra vocês, sabe? Eu espero muito, muito mesmo. E que isso ajude vocês de alguma forma, sabe? Que se você buscar, se você trabalhar, se você se esforçar, você vai encontrar aquilo que você gosta, aquilo que você ama. E você vai ser muito feliz, sabe? Muito feliz e muito realizado mesmo, mesmo. Eu espero muito passar isso pra vocês. O que eu mais quero é passar isso pra vocês. Então, eu vou fazer um fechamento desse vlog, né? O que é um milagre. Mas, então, se você gostou desse vlog, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me deixar um comentário. Me contar aí se você gostou da nova identidade visual do canal. Dá uma olhada no trailer, na intro e tudo. E... É isso. Me contem aí tudo, tá bom? E um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.